Olá, hoje nós vamos falar a respeito dos termos da oração. Bem, vamos só lembrar que a oração é todo o enunciado linguístico que está em torno de um verbo. Cada termo da oração se divide em termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Os termos essenciais são o sujeito e o predicado. Os termos integrantes, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, predicativo do sujeito, predicativo do objeto. E os termos acessórios são o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto e o vocativo. Então, os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. É em torno desses dois elementos que as orações são estruturadas. O elemento a quem se declara algo é denominado sujeito. Na estrutura da oração, o sujeito é o elemento que estabelece a concordância com o verbo. Por sua vez, o predicado é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. E a predicação verbal? A predicação verbal é a base da análise sintática e da verregência. Por isso, é importante que se faça uma revisão de sujeito e predicado. É a forma de ligar o sujeito ao predicado da oração ou ao predicativo do sujeito. No que diz respeito à predicação, os verbos podem ser intransitivos, transitivos ou de ligação. E aqui nós temos a predicação verbal, que é dividida em verbos não significativos e verbos significativos. Quando nós falamos em verbos não significativos, nós estamos falando naqueles verbos usados para ligar o sujeito ao seu estado ou característica. Esse estado ou característica é chamado de predicativo do sujeito. Esses verbos não significativos são os verbos de ligação, que geralmente são ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar. Quando nós temos um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, o predicado é chamado de predicado nominal. Já os verbos significativos são aqueles que têm um valor semântico e eles são divididos em intransitivos e transitivos. Os intransitivos são aqueles que apresentam um sentido completo no contexto. Não precisam de complemento. Então, eu falo, o garoto caiu. O sentido está completo. E nós temos os transitivos que não apresentam sentido completo no contexto, ou seja, eles precisam de um complemento. Esses transitivos são divididos em transitivos diretos e transitivos indiretos. Os transitivos diretos são aqueles que nós podemos fazer o seguinte questionamento. O que? Quem? E aí, essa resposta será o complemento do verbo, que se chama objeto direto. Nos indiretos, nós podemos fazer os seguintes questionamentos. De que? De quem? A que? A quem? Em que? Em quem? E etc. Esses indiretos, eles assim são chamados por quê? Porque eles pedem uma preposição. Então, complemento pede uma preposição. Então, quando estivermos falando de verbos significativos, o predicado pode ser predicado verbal ou predicado verbo nominal. Um exemplo, então, do verbo de ligação. Ele é inteligente. Esse verbo ser é um verbo de ligação, porque ele está ali no meiozinho do sujeito e do predicativo do sujeito. Um exemplo de verbo intransitivo. O garoto caiu. O garoto sorriu. Então, nós temos aí um sentido completo. De transitivos diretos. Eu amo meu filho. Então, quem ama, ama alguém. Esse verbo amar, ele pede um complemento. Transitivo indireto. Gosto de sorvete. Quem gosta, gosta de. Então, esse é um exemplo de transitivo indireto. O significado desses verbos transitivos transita. Agora, vamos falar um pouco a respeito dos termos essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado. O que é o sujeito? O sujeito é o termo a respeito do qual se declara algo. Esse sujeito pode praticar, sofrer a ação e apresentar uma determinada característica. Exemplos. Seu filho canta muito bem. Quem canta? Seu filho. Sujeito, seu filho. Eu estou declarando algo a respeito dele. Vende-se casa. Qual é o sujeito? Casa. Por quê? Casa é vendida. Aí, uma voz passiva. Esse sujeito é um sujeito paciente. A moça é inteligente. Qual sujeito? A moça. E o predicado? É o que se declara do sujeito. É deformado pelo verbo e seus acompanhantes. Exemplo. Meu amigo está na escola. Quem está na escola? O meu amigo. É sujeito. Eu estou declarando algo do sujeito. Está na escola. Então, o predicado é está na escola. Bem, e os termos integrantes da oração? Esses termos integrantes, eles são denominados dessa forma porque são aqueles que, como a própria terminologia sugere, integram as orações complementando o significado de verbos e de nomes. Primeiro, complemento nominal. O que é um complemento nominal? É o termo que complementa o significado de um nome. Seja ele um substantivo abstrato, ou um adjetivo, ou um advérbio. Ele vai ser ligado, então, por meio da preposição. Normalmente, ele vem com preposição. Então, eu falo, fumar é prejudicial ao organismo. Nós temos aí um adjetivo, prejudicial. Se é prejudicial, é prejudicial a alguém ou a alguma coisa. É prejudicial a quem? Ao organismo. Então, o complemento do nome prejudicial é ao organismo. E o complemento verbal? Complemento verbal é aquele que complementa o verbo. E ele pode ser ligado ao verbo diretamente, e será um objeto direto, ou indiretamente, e será um objeto indireto. Esse indiretamente, por meio de uma preposição. Então, o objeto direto, o que é? É o termo que complementa o sentido de um verbo transitivo direto, ligando-se a ele sem a preposição. Joana viu você no parque. Quem viu? Joana, sujeito. Quem vê, vê algo ou alguém. Quem é Joana viu? Você. Então, você é o objeto direto. E no parque é o lugar. Então, adjunto ou adverbial de lugar. Nós temos também o objeto indireto, que é o termo que completa o significado de um verbo transitivo indireto. Isto é, conexa a ele por meio de uma preposição. Então, ele precisa de sua ajuda. Quem precisa, precisa de algo. O verbo, nesse caso, pede a preposição. Então, de sua ajuda, será um objeto indireto. E o predicativo? O que é o predicativo? Depende. Porque esse predicativo, ele é dividido em dois. O predicativo é uma qualidade. Então, predicativo do sujeito é o elemento da frase que tem a função de dar ao sujeito uma qualidade ou uma característica específica. Esse tipo de predicativo pode ser formado por um adjetivo, um pronome, um substantivo, uma locução adjetiva, um numeral ou uma oração substantiva predicativa. Exemplo, ele é bonito. Bonito é um adjetivo. Então, bonito é sintaticamente o quê? Um predicativo do sujeito. Por quê? Porque ele está qualificando, caracterizando o sujeito, ele. E o predicativo do objeto? Ocorre somente no predicado verbo nominal, indicando uma atribuição ao objeto, com ou sem auxílio de uma preposição. Então, exemplo, ele encontrou a mãe feliz. Quem encontra, encontra alguém. Quem ele encontrou? A mãe. Esse é o complemento do verbo. Feliz é uma característica desse complemento do verbo que se chama objeto. E temos também o agente da passiva, que é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo. Porém, na voz passiva. Exemplo, os torcedores admiram o time de futebol, clube e regatas do Flamengo. Isso aí está na voz ativa. O sujeito pratica a ação. Agora, quando nós invertemos esse sujeito e esse objeto, fica da seguinte forma. O time de futebol, clube e regatas do Flamengo, é admirado pelos torcedores. Observe que o clube de futebol, regatas do Flamengo, está sofrendo a ação de ser admirado. Então, isso é a voz passiva. O sujeito sofre a ação. Pelos torcedores, então, é o agente da passiva. Note que o sujeito da voz ativa transformou-se no agente da passiva. E os termos acessórios? O que são os termos acessórios? E nós temos os adjuntos adnominais, que são termos que acompanham o substantivo, tendo como função caracterizar, modificar, determinar ou qualificar o nome. Eles podem ser pronomes, numerais, artigos, adjetivos e locuções adjetivas. Então, vejamos esse esqueminha aí. A, as representações do adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele pode ser um adjetivo. Exemplo, a casa rosa é de Mariana. Rosa acompanha o nome casa. É um adjunto adnominal. Ele pode ser um pronome adjetivo. Minha casa está limpinha. Minha acompanha o substantivo casa. Então, ele é um adjunto adnominal. Pode ser também uma locução adjetiva. Picada de escorpião pode ser mortal. Picada de escorpião é uma locução adjetiva, portanto, adjunto adnominal. O adjunto adnominal pode ser representado também por um artigo. O professor corrigiu as provas. O acompanha o professor. Então, o artigo adjunto adnominal. E por fim, um numeral adjetivo. O primeiro corredor foi o melhor. Primeiro acompanha corredor, adjunto adnominal. Temos também os adjuntos adverbiais, que são termos que complementam os verbos, os advérbios ou adjetivos, indicando uma circunstância. Então, não desejo ir ao shopping. Não é o adjunto adverbial de negação. Antigamente, as crianças brincavam mais. Antigamente, adjunto adverbial de tempo. Que lindos são seus olhos. Que, eu posso substituir por quão, é um adjunto adverbial de intensidade. Os doces estavam muito saborosos. Muito, adjunto adverbial de intensidade. Há também o aposto, que é um termo acessório, que tem como função explicar, resumir, enumerar, especificar. Geralmente, ele é separado por vírgulas, parênteses ou travessões. Segundo a intenção do discurso, o aposto é classificado, então, em explicativo, distributivo, enumerativo, comparativo e resumidor. Bem, explicativo é aquele que encerra uma explicação acerca de alguém ou algo. Vem entre vírgulas, entre travessão ou depois de dois pontos. Exemplo. Doutora Ana, a melhor nutricionista da cidade foi homenageada essa semana. A melhor nutricionista da cidade é um aposto explicativo. Só havia uma característica, a beleza. Resumitivo ou recapitulativo é aquele que resume por meio de palavras, como tudo, todos, todas, ninguém. Um grupo de palavras em coordenação aparece, geralmente, depois de vírgula. Então, apartamentos, motos, carros, nada o alegrava. Nada é um aposto resumitivo. Lamentações, saudades, revolta mal contida, tudo, apega, escutava com maior atenção. Tudo é um aposto resumitivo. Ele especifica ou individualiza algo ou alguém citado anteriormente, podendo ser um nome próprio. Não pede sinais de pontuação, já que não há pausas. Pode estar preposicionado. Exemplo. O cantor Caetano Veloso é um poeta. Caetano Veloso é o aposto especificativo. Enumerativo ou distributivo. Refere-se a palavras geralmente no plural, fazendo a distribuição em dois ou mais elementos. Pede vírgulas, travessões ou dois pontos. Ganhei dois presentes. Um livro e uma blusa. Um livro e uma blusa são apostos enumerativos. E o vocativo, por fim, é um termo utilizado para evocar, chamar ou interpelar o falante. Trata-se de um termo independente, visto que não possui relação sintática com outro termo da oração. O vocativo é separado por vírgulas. E ele pode ser formado por um substantivo. Exemplo. Aluno. Faça o trabalho de casa. Um adjunto adnominal e substantivo. Força, meu amor. Nós conseguiremos. Meu amor é um vocativo. Um pronome pessoal do caso reto. Atenção, você. Diminua a velocidade. Você é um vocativo. Observações importantes aí. E aí estão os peguinhas. Olha só. Meninos do interior chegaram. Eu posso falar que são os meninos interioranos. Então, esse do interior é um adjunto adnominal. Uma locução adjetiva. Agora, meninos chegaram do interior. Do interior é o local. Então, nesse caso, é um adjunto adverbial de lugar. Roubaram-me os documentos. Roubaram os meus documentos. A ideia de posse. Se há ideia de posse, adjunto adnominal. Respeite-me. Pronome oblíquo. Quem respeita, respeita alguém. Isso é um complemento verbal. Então, me é um objeto direto. Tenha-me consideração. É um pronome oblíquo. Quem tem consideração, tem consideração por alguém. Então, esse me é um complemento nominal. Elas compraram bastantes doces. Muitos doces. Eu posso trocar o bastante por muitos. Então, isso será um adjunto adnominal. É um pronome indefinido. Elas chegaram bastante tensas. Muito tensas. É um adjunto adverbial de intensidade. Não há flexão aí de número ou de gênero. Temos alimentos bastantes para um mês. Temos alimentos suficientes. Esse bastantes é um adjetivo. Então, é um adjunto adnominal. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.